Que Alguém Tenha Sentido Tudo O Que Inventi Que Alguém Tenha Sufrido Como Eu Dupri Que Alguém Tenha Passado Tudo O Que Passei Que Alguém Tenha Chorado Como Eu Dupri Que Alguém Tenha Sentido Tudo O Que Inventi Que Alguém Tenha Sofrido Como Eu Dupri Que Alguém Tenha Passado Tudo O Que Passei Que Alguém Tenha Chorado Como Eu Dupri Não Apreciso Não Apreciso Não Apreciso Não Apreciso Não Apreciso Sem Existido Alguém Tenha Tenha Sufrido E Amado Mar Començ Não Apreciso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.